A CIDADE NO BRASIL 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 Rakesh... Kavanesh... E aí E aí E aí E aí E aí E aí É aí Um... Eu não sei se que eu estou a fazer. Eu estou a fazer isso. Isso é um nome que eu estou a DSL. Agora eu estou a fazer a live track. Então, estou fazendo isso. Estou fazendo o que você está fazendo. Um chão, um doutro? Nós vamos fazer isso? Isso é o que eu estou fazendo. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer pizza e algar. É isso aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos que ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por isso, eu estou tentando ver o que você está fazendo isso. Eu gostei de fazer visual communication. Eu gostei do meu pai. 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 Eu gosto do meu pai. Tá bom? Eu gostei do meu pai. A Cicurado O que é isso? O que é isso? O que é isso?